O Valdívia desfilando todo o talento dele no jogo festivo lá no Chile, como é leve e gostoso ver o Valdívia jogar futebol né cara, a maneira com que ele se movimenta, os passes que ele dá, os lançamentos que ele dá, e cara, aposentado, olha o domínio dele de costas, isso aqui é mágico, isso aqui é mágico rapaziada. Ele desfilava em campo, o Valdívia, que uma pena que teve um histórico de lesões muito grande, no Palmeiras principalmente, e isso atrapalhou demais a carreira dele, porque se ele fosse saudável, ele seria um dos maiores da história do futebol sul-americano e talvez do futebol mundial, porque jogava, tinha um talento com a bola no pé que era surreal cara, como era gostoso de ver o Valdívia jogar né, olha a leveza dos movimentos dele com a bola, tipo, a clareza que ele tinha, a visão de jogo que ele tinha, era impressionante mano, que delícia ver esse cara jogar. O que era uma onda? Obviamente, ganaron, mais relaxado assim, não sei se teria sido igual ou distinto, mas, aí o mago Valdívia, que escreveu com lindas letras doradas, seu nome no futebol brasileiro.